A Argentina retirou o embargo à carne brasileira que vigorava há três anos. Também esta semana, o Brasil pôs fim ao embargo às maçãs argentinas, decretado em março deste ano, depois de constatada a presença da praga Cidia Pomonella. A documentação com a retomada do comércio vai ser publicada pelos dois países.